Música Esse salmo que eu vou ler aqui de 4 versículos, de 3 versículos, salmo de número 133, ele fala bem assim Ó, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos Agora vem É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas verdes É como o avalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre Para falar de vida, falar de homenagem a vida, não poderíamos deixar de mencionar o autor da vida Toda a humanidade, todas as pessoas deveriam ter o maior interesse em conhecer aquele que dá a vida Que é a vida que nos sustenta nela, até que nós possamos um dia dizer Eu estou cheio de vida Essa vida que Deus tem derramado para nós Todos nós, grandes e pequenos, devemos aproveitar essa oportunidade E é realmente bíblico comemorar essa data Mas sempre eu digo Um ano é bom, um mês é bom, uma semana é bom e um dia é bom Podemos comemorar um dia como um ano Podemos comemorar uma semana como um mês a mais de vida Deus vai nos dando a condição para viver E viver de uma forma abundante Não vou fazer aqui uma pregação Porque o tempo não é oportuno Para estender, está um pouco adiantado Mas é importante refletir essas palavras Que Deus possa nos abençoar Eu quero aqui, em nome da minha família A nossa família, a família da Rosilda, como ele diz Os filhos da Rosilda Só não vieram aqueles que estavam mesmo com um problema difícil, muito longe Outros não puderam vir mesmo por motivo superior Mas os que vieram Se esforçaram para ele Mandaram que eu lesse aqui E diz Ninguém, ninguém é tão forte Que nunca tenha chorado Ninguém é tão frago Que nunca tenha vencido Ninguém é tão inútil Que nunca tenha contribuído Ninguém é tão sábio Que nunca tenha errado Ninguém é tão corajoso Que nunca tenha medo Ninguém é tão medroso Que nunca tenha coragem Ninguém é tão ninguém Que nunca precise de alguém Como eu preciso de você É uma dedicação de alguém Que está mandando que lesse para o Senhor Que Deus possa abençoar você É o Alex que mandou Então eu sei que todas as pessoas que estão aqui gostariam de saudar o tio Joaquim Almeida Dizendo uma palavra Dizendo uma meditação Eu sei que muita gente gostaria de ouvir aqui a mensagem de cada um Mas a gente sabe que fica um pouco cansativo Por causa do tempo Mas eu queria convidar assim Que vocês fizessem a reflexão Sobre a vida O que reflete a vida para nós? Nascer, crescer, reproduzir e morrer Essa é a história humana Nascer, crescer, reproduzir e morrer O que vale a contar Irmãos É a reprodução O que o homem reproduz Como foi falado aqui de meu tio dando honra Pela criação dos seus filhos Qual foi a reprodução Ou seja A descendência Dessa Desse patriarca Que vai se seguir o curso da vida De qual é a história que temos para contar dele Como homem Aqui neste lugar Que possamos crescer nesse conhecimento Aqui está minha mãe Cadê? Estava Está aqui 84 anos Ele 75 Também uma matriarca Da mesma geração dos pais Que também foi uma produtora de filhos Geradora Que também tem um legado Ele tem o seu legado Na região ou fora dela As pessoas dizem o que quiserem dizer Mas nós dizemos Ele é um homem Que nós conhecemos Com caráter Responsabilidade Dedicação E amor Naquilo que ele pode expressar Com o seu conhecimento Então Não vou me alongar Sou pastor Meu nome é José Almeida Silva Nós congregamos na Igreja Batista Nacional Mas nós não fazemos emensão Em nome de denominação A nossa ministração Em nome do Deus Todo-Poderoso Aquele que cria tudo isso aqui Entrega na mão do homem E manda administrar O homem é um administrador Gerado por Deus E sempre eu digo O primeiro curso de administração no mundo Quem deu foi Deus Para o primeiro homem chamado Adão Mas ele não conseguiu administrar Como Deus mandou Mas nós estamos aqui Fazendo menção De um texto bíblico Onde diz que Ó quão bom e quão suave é Que vivam os irmãos em união Então a palavra que nós queremos é essa União entre a família União entre os irmãos União para que possa um dia Galgar e a história que ficar Alguém escrever e dizer Aqui viveu um homem Eu queria fazer uma oração com vocês Eu sei que nós vamos descansar um pouquinho o banco Porque faz hora que estamos sentados O banco está cansado Não é? E nós sabemos que temos cheio de gente inteligente aqui Que não tem ninguém que não é inteligente Todos sabem do que estou dizendo O que foi dito aqui Quero agradecer a Deus pela presença da senhora Prefeita do município Da cidade Devemos honrar quem tem honra também Honrar o nosso tio Honrar a senhora Que foi escolhida para ser Administradora Do município Também quero orar por ela Deus sabe tudo Em todos Conhece o íntimo O profundo E o escondido O motivo dessa reunião Nem ele não sabe Só Deus sabe O que vai acontecer amanhã Daqui uma semana Daqui 15 dias Daqui um mês Daqui um ano A resposta está em Deus E aquele que viverá A resposta Queria convidar meu irmão Não sei se pode Para nós cantarmos um hino Para alegrar o coração de vocês Agora foi só ouvindo Vocês vão também participar Porque é importante participar Não é só ouvir A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus E ouvir pela palavra de Deus E tem uma canção que fala de comunhão Como é precioso Irmão Estava em ajuda a ti Que juntos lado a lado Andamos com Jesus Expressemos o amor Que um dia Que um dia rei os teus O sangue do calvário Se guarda a Deus A aliança do Senhor A aliança do Senhor Tenho com você Não existe mais barreira Em meu ser Diga isso Eu sou livre pra te amar Pra te aceitar E para te pedir Perdoar meu irmão Eu sou com você O amor do nosso Pai Somos o rei de Jesus Eu sou com você Eu sou com você Eu sou com você O amor do nosso Pai Somos o rei de Jesus Como é precioso Estava em ajuda a ti E juntos lado a lado Andamos com Jesus Expressemos o amor Que um dia rei os teus Que um dia rei os teus E o sangue do calvário Sua vida do Senhor A aliança do Senhor Eu venho com você Que um dia rei os teus Que um dia rei os teus Que um dia rei os teus Eu sou livre pra te amar Pra te aceitar E para te pedir Perdoa meu irmão Perdoa 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 A aliança do Senhor A aliança do Senhor Eu te aceito, eu te aceito como irmão Eu te pedi, perdoa meu irmão Eu sou o meu, com você O meu, com o nosso pé E essa homenagem a ele também reflete ao povo de Deus Amém Quem sabe um dia a gente possa estar falando de uma outra forma Queria que vocês fechassem seus olhos, se puder Até aquele que não é crente Até a criança Fecha teus olhos Não é por causa de nada É porque se você não fechar os olhos Você fica olhando para quem está do seu lado E talvez você perde aquilo que Deus quer lhe entregar Pai querido Deus Santo e Poderoso Criador dos céus e da terra Meu Deus, tu deste oportunidade a este homem para viver Já este tempo O qual nós estamos aqui anunciando hoje E hoje nós colocamos neste lugar Senhor Jesus Cristo Diante da tua presença, a vida dele Pai, como aniversariante Como o anfitrião desta festa aqui Nós fazemos menção do nome de Jesus Quando Jesus fez festa E convidou muita gente E deu muita comida Alimentou o povo E deu a eles uma prosperidade tremenda e abundante Saciou a fome de todos E sobrou muito Pai, nós te entregamos este momento aqui Sabendo que tu estás ouvindo o nosso pedido A vida do senhor Joaquim Teixeira de Almeida Nós entregamos em tuas mãos Na condição de ungido teu Com imposição de mãos e azeite Ordenado Pelaquela convenção batista nacional Eu te apresento este homem E peço que tu fale ao seu coração Nós não estamos chamando para ser crente Nós não estamos chamando para ir à igreja A ou à igreja B Mas nós estamos entregando em tuas mãos Porque tu sabes o que faz com ele E nós pedimos a tua misericórdia A tua compaixão e a tua consolação Acrescenta os dias de vida para este homem E faz com que ele te agrade Para o louvor do teu nome Pai, também nós estamos aqui Com a autoridade maior do nosso município A prefeita da cidade Aprove o senhor trazê-la aqui E aprove o senhor me dar essa oportunidade De interceder por ela Eu peço a ti, Deus, que tu guarde esta tua cérebra Por trás e pela frente Por cima e por baixo Pai, fale-se com esta tua filha Deus, uma vencedora Ministra no coração dela, Pai Santo A ousadia de governar A intrepidez de administrar Usa esta mulher, Jesus Cristo Para fazer um governo justo Conforme a tua direção Pai, usa a tua filha e livra ela dos falsos leões Usa, Pai, tua filha e livra da corrupção Abençoa a tua filha e livra dos ladrões Abençoa esta mulher, Pai E livra ela de toda a falcatrua Pai, dê a tua cérebro a dignidade de governo Dê a tua serva a sensibilidade do teu Espírito Santo Para ouvir a tua voz E para executar aquele que tu mandar Meu Deus, diante deste lugar Nós reverenciamos o teu santo nome Nós te agradecemos por esta santa oportunidade Nós abençoamos Tanto a meu tio nesta hora E tanto a senhora A prefeita de nossa cidade Com a benção e a prosperidade de Deus Para que eles sejam também Segundo a tua vontade Grandes, bons administradores fiéis Para o louvor da glória de Jesus Queria convidar todos que dessem um aplauso ao Senhor Jesus Primeiro a Jesus Para Jesus é mais alto, é maior É maior para Jesus Aleluia Para Jesus Agora eu queria que você desse uma salva de palmas A prefeita É A ela Que foi escolhida para governar Agora eu quero que você dê uma salva de palmas A meu tio Glória a Deus Esse momento é importante É registrado Amém E Deus abençoe vocês Dê a vocês uma direção de vida Para quando vocês estiverem com 75 anos Vocês poderem dizer assim Até aqui me ajudou o Senhor Amém E tudo que eu tenho vem dele E tudo que eu tenho para ele Porque eu não vim do ventre da minha mãe E não voltarei Que tenham esta consciência Deus os abençoe É a minha participação Amém Obrigado por tudo que estão fazendo por mim Obrigado Pelo momento Que se dirigiram Nas suas residências De pequenas e grandes distâncias Para chegar até aqui Obrigado todos Mas obrigado mesmo Porque Eu nunca pensei na vida Que eu Iria chegar A um momento tão feliz como estou Por que eu digo assim? Porque eu tenho certeza Absoluta Que tem pessoas aqui Que talvez por outra Qualquer oportunidade Não sairiam Dos seus lares Pelas distâncias Que há que moram De onde eles estão E chegaram até aqui E fizeram tudo Quanto foi Seus sacrifícios Como eu posso Fizar o nome de alguém A Aurideia Que veio do Tocantins Próximo ao estado do Goiás Filho do irmão de minha mãe E aqui se encontra Por estar aqui As filhas do meu irmão João Almeida Na pessoa da Maria Que se achou Doente demais Em poucos dias atrás Mas foi Incansada Pra chegar até aqui A Chiquinha Que pra mim É uma das pessoas Que eu mais amo No meu coração Eu gosto da Chiquinha Uma Chiquinha Até porque Ela é uma órfã Que perdeu Sua mamãezinha Muito pequenininha Então eu vejo Que a Chiquinha Teve muito momento difícil Na sua vida Guerreira Lutadora Trabalhadora Junto com seu Grande homem Seu esposo Na pessoa de Geraldo Que vem de lá De São Paulo Fazendo uma surpresa Que ninguém Acreditaria Que a Chiquinha Chegava até aqui Agora eu sempre Dizia comigo E pra minha mulher A Chiquinha vai chegar De quem vai chegar Eu tenho certeza Absoluta Não me decepcionei Até mesmo Até mesmo As suas irmãs A minha própria filha Que lá mora Não tinha aquela palavra Confiante Eu confiava Na Chiquinha Estava aqui Comigo Obrigado Chiquinha Obrigado Mesmo Obrigado Maria Obrigado A todas Jacira Jairton Janilton Obrigado Obrigado A todos Vocês A esse Grande homem Meu primo Que fez Todos os Arquifícios Pra que Chegasse até aqui E trouxesse A minha filha Até aqui Porque é uma Pobre desempregada No estado de São Paulo Mas Conquistou Uma amizade E essa amizade Os trouxe Até o São Gonçalo Obrigado Pra todos É o banho Meu irmão E companheiro Que eu considero Um do Nós brincamos Muito Nós temos Muito respeito Um pelo outro Obrigado Obrigado Por todos Obrigado Por esse Grande filho Que eu tenho O Doutor José Sempre ficou perto De mim Nos momentos Difíceis Mas sempre Estava Com Rosalina Incansada Rosalina Faz Sacrifícios Embora 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 Sem condições Acredita Acredita no Pai Acredita no Deus Em primeiro lugar Mas chega Que sempre Seus filhos Seus filhos Seus filhos Seus netos Birnetos Tivessem Por qualquer Uma necessidade De colher Uma palha De palmeira Uma baixa De coco Para fazer Um azeite Partiu Joaquim Aqui Para segurar O pepino E eu estou Aqui Como esse Homem Representando As imagens De senhor Tereza de Almeida Que teve Aquela coragem Aquela dignidade Aquele talento De me trazer De me criar Dedicar E fazer Com que Eu aqui Esteja E eu Não é diferente Estou aqui Como um amigo De muita gente Que aqui Tem várias Pessoas Que chegaram Aqui Para fazer Roça Em 1997 E ainda Hoje estão Junto comigo Amanheceu Aqui Uma senhora Chegando aqui Que trabalhou Muito tempo Aposentou Por aqui Quando recebeu Meu convite Na sua casa Me abraçava E dizia Lá eu estou Aquela na minha frente Enquanto Muitas e muitas Outras pessoas Que aqui estão Então agradeço A todos E peço A todos Vamos continuar Com essa luta Vamos continuar Acreditando No Joaquim Almeida Que o Joaquim Almeida Ele não é Aquele homem Que promete Ele faz Eu sempre digo Não gosto De falar Nisso Nos meus momentos Na maldita Da política Mas Quando eu estou Pisado No terreno Que eu estou pisado Eu tenho que dizer Eu tenho que falar No dia 28 de dezembro De 2003 Foi inaugurada A sede Dessa associação Cortar a fita Pelo ex-deputado Paulo Neto Onde ele dizia Quando ele cortou Essa fita Da inauguração Que ia dar o piso Dessa casa Embora de cimento E deu Onde ele prometeu Um posto Artesiano Aqui pra essa comunidade Aí está Então eu acho Muito bonito O papel De um político Que faz o papel Do Paulo Neto Pra ser elogiado Porque eu digo Em qualquer momento Da vida Eu jamais Direi De outro político Se ele não fizer Não trouxer O benefício Na sua hora necessária Pra aquele povo Que necessita Ou cumprir Suas promessas Conforme faz Na época de campanha Então eu digo assim O Paulo não está aqui Pra me ouvir Mas eu elogio Porque ele merece O respeito Tem gente aqui Que tentou Tirar essa marca De perfuração Desse poço Quis Me desmoralizar Mas não Não conseguiu Cidadão Que tem por aí Que chama Silineu Nunes O Irineu Sei lá Ele veio aqui Buscar essa máquina Mas o Paulo Segurou o pipinho Ele tentou Me desmoralizar Mas o Paulo Segurou o pipinho Então eu digo O Paulo É um homem de bem E eu gostaria Que todos os políticos Assim fossem Aqui nós temos A presidente do sindicato Que eu votei Contra ela Mas ela sempre Me tratou bem E quando eu convido Ela está aqui Do meu lado Que é a dona Leda Então eu digo A todos os senhores Eu tenho Garbarito Eu tenho Lealdade E tenho Felicidade Por quê? Porque o homem Que trabalha Em pão Da responsabilidade Da verdade Ele é Abençoado Por Deus Meus companheiros Aqui Seu Alvando Seu ministro Que trabalham Muito tempo Junto Eu duvido Que tenha um Para dizer Que o Joaquim Almeida É irresponsável Eu aponto o dedo A qualquer uma pessoa Que tenha algo De dizer de mim Sobre Tapeação Irresponsabilidade Enrolada Abra a boca E diga De Joaquim Almeida Eu tenho certeza Que não tem Ninguém Para dizer Quando eu me quebrei Há quatro anos Atrás Eu fiz um voto a Deus Em cima daquela calçada Se eu completasse 75 anos E se ficasse Bom naquela quebradura Aquele recém-nascido Que era aquele bezerro Daquela raga Que me quebrou Ele iria Para um churrasco Um almoço Para meus amigos E parece que aqui Comparecesse Eu estou cumprindo E pagando minha promessa Que Deus me abençoou Minha palavra Não é riqueza Não é orgulho É caráter Porque o homem Que tem caráter Caráter Ele tem responsabilidade Ele tem Deus do lado dele E para isso Eu digo Me sinto feliz Feliz por todos vocês Feliz Mas é feliz mesmo Senhoras e senhoras Eu quero pedir A todos vocês Uma honra Uma gratidão De Deus Que abençoe todos Abençoe a mim também Sou filho dele Quero que dê o nosso O caminho dele A estrada dele Para todos nós Que nós precisamos Ir junto a ele Quero pedir a meus filhos Sempre lembrem Do passado Da minha vida Por que Eu passei Por um matrimônio Quando por Consequência da vida Eu tive uma separação Mas eu não deixei Um rolo Dentro daquele casamento Que aquela família Que nasceu de mim Naquela mulher Tivesse algo Para brigar contra mim Que o segundo casamento Foi 25 anos De luta De vida E de trabalho De dignidade O revé da fortuna Não foi da infelicidade O revé da fortuna Que se eu não tivesse Me separado Eu não tinha aumentado Meus filhos Também não me gloreio Por eu ter me separado Não Para mim Foi uma coisa Que eu não acreditava Que eu não queria Que tivesse acontecido Mas aconteceu Isso é coisa da vida São passagens E aí Eu continuei Mas não deixei Uma briga Dentro daquela família Separada Que no qual É o filho que eu tenho Antônio José Com a sua mamãe Dividimos nossos direitos Para que não houvesse No futuro Uma encrenca na minha vida Morei com a companheira Oito anos Sem casamento O que eu ganhei Naquele acompanhamento Eu lá deixei tudo Ainda mantive Duas filhas Naquela residência Até passarem de maior E outra Até enquanto estudou E dependiu de mim Por que? Para não deixar Que alguém Fasse mal da minha vida Que eu tinha tido Filho E tinha deixado Para os outros E trabalhar Para criar Então isso Para mim é uma honra Tive o meu divórcio E me casei Com uma pobre mulher Quebradeira de cu Que aqui se encontra Onde eu tenho Uma filha Com ela Em 2003 Quando eu cheguei aqui Não tinha nada Do que tem aqui Não tinha nada Nada a não ser A propriedade Da terra minha Eu tenho as pessoas Que trabalhavam aqui Por prova Então peço a Deus Se o destino Desse Desse aniversário Se o destino Desse momento Se o destino Desses encontros Foi a despedida Da minha vida Eu quero que Aquele Que aí Ficar Junto a meus Filhos Não me deixe A minha mulher E nem minha filha Desprezada E jogada no mundo Porque elas não merecem Ela tinha 29 anos Quando arriscou Quando arriscou o casamento Com um homem de 61 Então eu achei Que ela foi Corajosa Sustentar Sustentar uma muleta No ombro dela Que é um velho E nesse momento Eu digo É uma honra Dessa mulher Mas é uma honra Do meu Dia a dia De eu conservar Essa amizade Esse respeito E eu peço A todos Meus amigos Ao meu filho Se eu ir embora Não me deixe Essa mulher Essa filha Jogada Com uma cachorra No meio do tempo Porque ela não merece Isso eu preparei Para dizer Que hoje Pedi A sociedade Pedi ao meu filho Pedi aos meus parentes A minha mulher A minha filha Não merece Ser jogada amanhã Porque eu tenho Filho De toda a natureza Eu tenho Um que não se encontra Aqui por um motivo Que eu não sei O que significa Mas esse é o dever dele É a hora dele É o desejo É a boa vontade dele E ninguém pode Contra Eu tenho uma filha Também chapadinha Que também Não está aqui Cada qual Tem seu direito De sua defesa Não crucifico ninguém Em lugar de alguém No caso de meus filhos Que no Rio Tem tantas pessoas Outras que aqui vêm Então pra mim Eu ainda sou feliz Com isso Mas também não quero Crucificar nenhum deles Quero que Deus Dê o perdão Quero que Deus Abençoe Porque eles são Filhos de Deus E são filhos do Joaquim Almeida Enquanto Então meus irmãos Eu não quero mais Me prolongar Porque a hora Está cansada Quero dizer Quero dizer Quero dizer Quero dizer Meus amigos Recém-chegados Que eu estou aqui Como falei Como disse E quero pedir A todos Que agora Vai ser comemorado O aniversário Do Joaquim Almeida Comemorado Como Com aquele canto De feliz aniversário Vai ser comemorado Como Com um bolo Que vai ser cortado E distribuído E todos Meus amigos Que aqui se encontram E mais Alguém Que se não estiver Por aqui Que queira levar Até lá Por que? Porque o Joaquim Está se sentindo feliz Joaquim Está bem Joaquim Está resistente Não está tremendo ainda Joaquim É otimista Joaquim É valente Joaquim É duro Graças ao meu Deus Que me dá força Que me dá resistência Então quero Agradecer Mais uma vez A todos Pedir minhas desculpas Se por aí Não agradou Pedir minhas desculpas Se não se sentiram No desejo De cada um Pedir minhas desculpas De ter perdido O seu tempo Mas quero também dizer Que é porque meus amigos Me tem no coração Por isso Não tem hora Não tem dia E não tem noite Eu sou confiante Então quero pedir A todos vocês O comportamento E quem estiver Fora da casa Faça o jeito De se imprensar E ficar dentro Para nós cantarmos Parabéns E o costo desse povo E o meu Obrigado por tudo Boa tarde Boa tarde a todos E a todas Eu vou usar o microfone Eu mesmo aqui Todos os meus amigos Prefeitos Porque meu pai Fez uma colocação aqui Eu acho que eu Como filho Tenho que responder Mas antes de tudo Eu quero aqui Agradecer A todos Meus amigos Labradores Da região Meus primos Minhas primas Que vieram de longe Aqui tem gente De São Paulo Tem gente de Goiás De São Luís Eu quero Em nome de todos Agradecer Os amigos Vaqueiros Da época de meu pai Seu Antônio Nestor Seu Elbante Mudou Seu Dominguinho Seu Ernesto Se eu esqueci O nome de alguém Me desculpe Primos Que aqui hoje Não podem estar Aqui hoje Agraciados Com a felicidade De estar com seus pais Também vaqueiros Como é o caso Do Batu Itec Filho do Tia Alberto Né Temos aqui Os filhos da Tia Maria Almeida Que também não está aqui Mas os filhos estão aqui Então gente Eu quero Para encurtar a conversa Agradecer a todos Vocês de coração Por ter dado Esse dia de alegria A meu pai Quero aqui também Hoje agradecer Meus colegas Secretários Como o Dr. Carlos Borromeu Nosso secretário de Agricultura Do qual eu sou Secretário adjunto Secretário de Infraestrutura Amigo Aloysio Secretário adjunto De meio ambiente Meu amigo Jorge Gomes Está por aí Seu pai Que eu vi chegar Agora há pouco Seu Gilso Gomes Toda sua família Que sejam todos Bem-vindos O Gilzinho Meu amigo Munes Que faz parte Da comitiva da prefeita O Jade Sou a secretária ali Vamos desculpando Se eu não consegui Lembrar o nome todo Então eu quero pedir A todos vocês Os amigos Vereadores que estavam aqui Raimundinha Francisco Não sei se ainda estão O secretário de saúde Também que esteve aqui E pedir também Agradecer também A maior autoridade Do município A prefeita do Silene Belezinha Por ter tirado a tarde Desta terça-feira Para prestigiar E homenagear Meu pai Então prefeita Muito obrigado Eu acho que a senhora Só vai ter a ganhar Deus está vendo Essa sua ação Essa sua atitude E a família Almeida Vai ficar muito agradecida Por essa sua atitude Então eu quero aqui Agradecer a todos Por essa presença Maciça Mariana do Pedro Antônio Tia Rosilda Minha tia De 84 anos Tia Socorro É como eu estou dizendo Desculpa se eu não vou conseguir Lembrar o nome de todos Primos e primas Eu acho que aí Não precisa falar não Todo mundo já sabe Sobrinho, Nezinha Então eu quero aqui Papai Vai dizer para você aqui O seguinte Quando você referiu A questão da Mariana E da Cassimiro Você disse que fez questão Deixar para dizer isso hoje E eu quero aqui também Dizer isso hoje Aqui publicamente Na frente de toda Minha família Meus filhos Nora Certo? Amigos secretários Excelência prefeita Meu primo Pastor Eu quero dizer ao senhor O senhor aniversário Hoje também vai ser agraciado Com mais essa alegria Porque eu me digo Enquanto vida eu tiver Essa irmãzinha aqui Essa mulher Vai ter que defender Isso aqui o senhor pode Ficar tranquilo Não vou admitir nunca Que ninguém Que eu acho que não vai acontecer Porque meus irmãos Eu acho que Nascido do senhor Não pode não ter Jamais Então eu quero que o senhor Fique tranquilo Que eu acho que a nossa irmã Vai ser bem cuidada A Mariane vai ser bem cuidada A maior prova disso Que o senhor sabe Que minha mãe hoje Trata todo mundo Da família da Mariane bem Aí mudou isso aqui Mas a dona Mariane Sabem disso Mariane hoje Chegar na minha casa É bem recebida Eu não deu para trazer Minha mãe aqui hoje Mas ela disse Meu filho Paciência Aí também já é Mas se mandar do banho Eu como Eu acho que ela já almoçou Essa hora Entendeu? Então o senhor sabe disso Você vai receber seu abraço Não que o senhor passar lá Porque ela também vai me desejar Muitos anos de vida Então gente Mais uma vez Muito obrigado Paz no coração de todos E que esta data Se repita Por muitos e muitos anos E quem quiser Comer um boi Ou um bode Ou um porco Fazendo aniversário Convide a gente Tá bom? Que é isso sim É que é bom É alegria Tá bom? Obrigado Foi só o ensaio Foi só o ensaio Agora de verdade Vamos lá Pra você É só lá Pra que ir lá Pra que ir lá Pra que ir lá E no canto De vida De dia de festa Pra levar a dançação Pra que ir lá Aplausos Eu, sinceramente, não tenho excepção de pessoa. Eu vou dizer o nome a quem eu vou dar o primeiro pedaço do bolo. São eles que se encontram pra gente. Uma delas, a minha filha mais nova. Segunda, a minha irmã mais velha. Terceira, a minha mulher. Quarta, a minha filha mais velha. O meu filho vem chegando. Então, todos eles, que no caso eu não estou dizendo, que todos esses têm direito do primeiro pedaço. A filha, a irmã mais velha, a outra filha, o outro filho, a mulher. São cinco pessoas. Se os outros estivessem aqui, seria também a mesma história. Então, a minha irmã mais velha distribui. Aplausos 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 Da para mim, moleque! Ó o outro aí, menino. Vai! Eu gosto de um foguete, ó. Que fã bonito. Dá pra mim, lança.